O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, participou hoje em São Paulo de uma reunião no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, o CEMPEC. Entre os temas, as Olimpíadas da Língua Portuguesa e também a situação das escolas em comunidades mais vulneráveis. O ministro tomou posse este mês e disse que busca o diálogo com diversos setores que podem contribuir para melhorar a educação no país. A íntegra da entrevista você confere no canal da TVNBR no YouTube. A íntegra da TVNBR no YouTube.